Hoje nós vamos iniciar o programa com o quadro Tirando Suas Dúvidas. Confesso que é uma pergunta diferente sobre rejuvenescimento genital. E para responder essa pergunta, e não só responder, eu convidei para um bate-papo o doutor Luiz Francisco Milan Lise, ginecologista e obstetra. Dá só uma olhadinha na pergunta. Roda a pergunta. Eu ouvi falar sobre rejuvenescimento genital e gostaria de saber mais sobre esse procedimento. Que benefícios que ele pode trazer para a mulher? Tirando Suas Dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Uma pergunta diferente, não é doutor Luiz Francisco? Pois é, mesmo. Confesso que eu ainda também não tinha ouvido falar. Existe esse rejuvenescimento genital? Como que é isso? Então, quando eu fui começar a fazer essa questão de laser, eu tive que aprofundar os estudos sobre o envelhecimento. Então, o envelhecimento de maneira geral, como que ele acontece? Nós temos algumas células no nosso tecido, em todos o nosso tecido, que chama fibroblasto. Essas células são as células responsáveis pela produção de colágeno, que fica na pele, na derme. Elastina, que dá elasticidade da pele, e milculpóloglicanas. Essas substâncias são substâncias que é a substância da juventude. Então, quando a idade vai chegando, a partir dos 35, 40 anos, esses fibroblastos viram fibrócitos e param de trabalhar. Certo. Bom, quando você tem uma agressão na pele, vamos supor um corte na mão. Você tem um corte na mão, ocorre um sangramento, vem os fatores de coagulação, que estanca o sangramento, vem algumas células de defesa, para não deixar da infecção, e esse fibrócito vira fibroblasto e faz o colágeno para fechar aquele corte. Então, qualquer agressão que você faça na pele, você vai fazer com que o fibroblasto faça o colágeno, e isso vai dar um rejuvenescimento. Jogando isso, ou tentando passar isso para o genital, quer dizer, o genital feminino é esse, por fora tem a vulva, aqui o canal vaginal, nessa outra foto, o canal vaginal, que para nós ginecologistas, para entender o canal vaginal, ele parece um, tecnicamente, para você poder entender, ele parece um cano de PVC fibroso. E tem essas paredes e tem a pele, a pele tem que ter essas ondas. Certo. E com o passar do tempo, essa pele fica lisa, afina, isso começa a ter ardência na relação. Isso é, então, o envelhecimento. Esse é o envelhecimento do genital, que acontece com todos. A partir do momento que a gente nasce, nós estamos envelhecendo a todo momento. E quais as consequências que a mulher tem? Então, se você olhar aqui, nesse modelo pélvico, a gente sabe que em cima do canal vaginal tem a bexiga e a uretra, e embaixo tem o ticino, o reto sigmoide e o canal retal. E, na verdade, eles estão todos muito juntos. Então, quando você melhora esse, vamos dizer, entre parênteses, esse cano, você acaba melhorando a perda urinária, você aumenta o colágeno desse canal vaginal, e você troca essa pele, você fica com uma pele rosinha, igual às meninas de 15, 16 anos. Como engrossa um pouco a derme e a epiderme, o que vai acontecer? Aqueles vasos sanguíneos ficam mais aflorados, por isso que fica mais róseo, e também aquela inervação que ficava muito próximo da epiderme, ela acaba ficando mais longe e melhora a ardência. Então, na verdade, o laser íntimo, ele melhora a lubrificação, ele melhora a perda urinária, eu tenho que falar que melhora, porque a perda urinária tem vários fatores que pode levar à perda urinária. Ele costuma melhorar, a gente não pode garantir para todos os pacientes que ele vai solucionar a perda urinária, que precisa ser visto caso a caso, mas, de maneira geral, a incontinência urinária de esforço, ele tem um bom resultado, e melhora também a questão da lubrificação e ardência, que são as coisas que as pacientes reclamam muito, porque nós não tínhamos nada até então para melhorar isso. Nós tínhamos algumas pomadas com hormônio feminino e o resultado era muito pobre. No caso, até quando a mulher entra na menopausa, seria muito indicado, não é? Muito indicado. Para a maioria das pacientes que entram na menopausa e têm uma certa dificuldade no relacionamento, elas relatam que o marido, e algumas pacientes relatam aqui, eu tenho até gravado isso, que o marido não sabia que foi feito o laser íntimo. Mas percebeu? Percebeu uma melhora. Uma melhora, uma diferença. Num momento do relacionamento. Então, o laser veio, é um aparelho... Isso é uma novidade, né? Ele é praticamente indolor, né? São três sessões, uma a cada 30 dias, né? E é um período bem espaçado, né? Bem espaçado. E ele costuma melhorar muito toda essa dinâmica na parte do genital feminino. E é um procedimento rápido também, doutor? É um procedimento rápido. Nosso aparelho é um laser de CO2, né? ablativo, ele... O que que ele faz? Ele entra como se fosse um espéculo ginecológico, e ele solta os seus raios a cada um milímetros. Não dói nada? Indolor no canal vaginal. Ah, isso não. É, eu tenho que falar que no canal vulvar, na parte vulvar, ele pode ser usado também, como no canal vaginal, qualquer coisa que você faça uma agressão na pele, você tem um rejuvenescimento, né? E ele acaba melhorando o canal vulvar. Eu, por fora, realmente, ele dá um pouco de ardência, mas é como o laser facial. Você faz, você fica dois dias com um pouco de ardência, que melhora com qualquer analgésico também, e depois você não sente mais nenhuma ardência depois do segundo, terceiro dia. E o ideal é que seja feito as três sessões? O ideal, o aparelho pede que se faça três sessões, né? Uma a cada 30 dias. E na primeira, a paciente já vai sentir uma melhora? Olha, a partir da segunda sessão, né? Quando ela chega na segunda, que ela vai fazer a terceira, ela já relata uma melhora, né? Na sua parte íntima. Ela já relata que ela sentiu e que o marido também percebeu, como o senhor falou aqui agora, né? Isso. Isso é muito bacana. O laser íntimo, ele melhora para todas as pacientes. Existem só algumas situações, que é situações cirúrgicas, como prolapso uterino, vaginismo, que é alguma coisa que tem algumas situações que é psicológico. Esse, ele não está indicado. Certo. Porque o problema não é aqui no genital, é a nível psicológico. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. E no genital feminino, você pode fazer também o jato de plasma para reduzir pequenos lábios, você pode fazer o laser para manchas, que é o pico segundos, que é aparelhos distintos, né? E você pode fazer preenchimento também para volumizar a vulva que está atrofiada. Através do laser. É, que ela fica... Não, o jato de plasma é um outro aparelho. É um outro aparelho. Que ele regride. Ele é usado para fazer pálpebras também, mas ele pode ser usado nos pequenos lábios para regredir pequenos lábios. E você pode colocar volumizadores nos grandes lábios para aquelas vulvas que estão atrofiadas, né? Então, você volumiza... Tudo isso que foi falado aqui melhora muito a qualidade de vida da mulher, né? Melhora. Os resultados são muito bons. E é difícil... As pacientes gostam muito. Está tendo um bom resultado. No último congresso de ginecologia foram os temas muito discutidos. E a grande discussão no último congresso foi quanto tempo ele vai dar esse resultado? Era a minha próxima pergunta, né? Porque são três sessões e depois. Quanto tempo? Então, o que acontece é o seguinte. Aí entra um pouquinho naquela coisa do rejuvenescimento, né? Toda vez que você... Desde que nós nascemos, nós estamos envelhecendo a todo momento. Então, é. Você faz um procedimento desse, ele vai ficar para sempre? Claro que não. Como nenhum outro procedimento. Como nenhum procedimento. Ele vai melhorar o seu genital por um tempo, né? Quanto tempo? Eu acredito que um ano e meio, dois anos. Depende se a paciente usar um hormoninho junto ou não. Então, mas a partir... Você fez o procedimento, ele vai resolver para sempre? Claro que não. Você continua envelhecendo, né? Quer dizer, chega uma hora que você vai ter que fazer novamente o procedimento. Como todos os procedimentos. Como todos os procedimentos estéticos, né? Quer dizer, a medicina não muda porque é ginecológico ou é facial. Ela é a mesma coisa, né? Mas lembrando que os benefícios dele são muitos. São muitos. São coisas que incomodam a mulher, né? Incomodam. Vai ajudar a... Vamos frisar de novo para quem ligou a TV agora. Todas as melhoras que esse laser pode proporcionar. Olha, como aumenta a lubrificação, ele melhora a libido. Olha aí. E melhora o orgasmo também. Então, ele tem essas três funções. Para as pacientes que têm a perda urinária, às vezes aos pequenos esforços, espirra, tosse, dá uma gargalhada e perde um pouco de urina, que isso é uma coisa comum nas mulheres, principalmente depois dos 40, 45 anos. Por isso que já fala que é o rejuvenescimento genital. Como ele melhora esse, entre aspas, o canal vaginal, que a gente lembra sempre que como se parece um cano, como ele melhora isso, ele reposiciona a bexiga. E muitas pacientes, até tem paciente minha aqui, eu ia colocar uma tela para fazer a suspensão da bexiga e não precisou operar. Fez o laser e teve uma melhora. Então, ele melhora a incontinência urinária. E melhora também aquela ardência para ter relação, porque ele afasta a rede nervosa da superfície da pele. Como a pele vai engrossar um pouco mais, vamos dizer assim, ele vai afastar aquela rede nervosa e a paciente não vai ter mais ardência no ato da relação. Muito bacana. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e você gostaria de deixar algum recado para as mulheres que estão nos assistindo? É, eu acredito que as mulheres que tenham algum desses problemas e estejam com mais de 40 anos, nós temos esse aparelho, um aparelho que funciona na nossa clínica e nós estamos à disposição para esse tipo de tratamento e também para outros tratamentos vulvais, como clareamento do genital, volumizar os grandes lábios, então, retirada de manchas do genital, nós estamos à disposição. Mais uma vez, obrigada, então. Opa, de nada.